Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que estamos? Quintou! Numa semana que vem sendo bem positiva para o Atlético, né? Uma semana que começa lá no sábado passado, onde a gente ganha o primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense, um jogo difícil ali contra o Maringá, por tantos e tantos fatores, mas o Pablo acaba botando a gente em vantagem para esse segundo jogo, para essa decisão final do Campeonato Paranaense, né? Desde o começo do Campeonato Paranaense, a gente vem falando, pô, são 17 datas, são 17 datas, são 17 datas, 16 já foram, falta apenas um jogo, o Atlético decide o Campeonato Paranaense neste sábado, tem tudo para ser um dia de muita festa na Arena da Baixada, tem tudo para ser um dia de celebração na primeira taça levantada no Centenário, é o que eu sempre falo para vocês, a gente tem que festejar, mas não podemos nos acomodar, e entre essas duas finais, o Atlético, ele ganha do Esportivo Ameliano fora de casa, e começa muito bem a Copa Sul-Americana. E, entre essas atuações, desde que o Cuca chegou, a gente pode botar esse marco temporal, a gente jogou muito bem contra o Londrina, faz 6x0. Aí tem os dois confrontos contra o Operário, há alguns momentos positivos, outros nem tanto. Aí tem o jogo contra o Maringá, que a gente joga mal. Aí a gente tem, novamente, o jogo contra o Esportivo Ameliano, que a gente volta a ter uma atuação mais concreta, uma atuação mais sólida, uma atuação onde o Atlético acaba se impondo mais. E nesses altos e baixos que a gente vem vivendo desde que o Cuca chegou, mais altos do que baixos, é verdade? Eu sinto que a torcida do Atlético ainda tem um sentimento de desconfiança muito grande em relação a essa equipe. Eu sinto que a torcida do Atlético tem um olhar ali para essa equipe de... A gente sabe que tem talento, a gente consegue perceber que é uma equipe que tem muito potencial, mas a gente ainda tem um pezinho atrás. E eu acho que foi muito por tudo que aconteceu em 2023, que também era uma equipe que nutria muito a expectativa da torcida, até pelo vice-campeonato da Libertadores, então você tinha uma equipe que tinha até feitos mais consideráveis do que essa equipe atual, e mesmo assim foi uma equipe que não conseguiu atingir os objetivos. A torcida do Atlético esperava ir mais longe na Copa do Brasil, a torcida do Atlético imaginava ir mais longe na Libertadores, imaginava estar na atual Libertadores, e o time de 2023 não conseguiu entregar isso. Então, eu acho que muito da desconfiança em relação ao Atlético de 2024, vem muito de 2023, vem de atuações ruins no início do ano, mas aí quando o treinador também era outro, eu acho que a gente precisa levar isso em consideração, e um sentimento que esse time ainda tem que se provar. Mas, eu acho que a grande maioria consegue ver o óbvio. A grande maioria consegue ver que esse time tem muito potencial, esse time tende naturalmente a crescer, esse time tende naturalmente a não só vencer partidas, tende a crescer competitivamente, é óbvio, até porque se você não cresce competitivamente, tende a sofrer na temporada, levando em consideração que a temporada vai exigir mais do Atlético do que exige no momento, isso é fato. A gente só disputou o Campeonato Paranense a primeira rodada de Copa Sul-Americana, então quando começar Brasileiro, Copa do Brasil e até mesmo afunilar a Copa Sul-Americana, a gente vai precisar apresentar um futebol melhor, então se não crescer vai ficar pelo caminho, mas eu acho que é além do crescer. Eu acho que o time de 2024, do Atlético, nessa geração vitoriosa que o clube vive desde 2018, é um dos melhores, se não melhor, em questão de talento. Aí é o que eu falo pra vocês, questão competitiva, a gente precisa crescer, e óbvio, questão de talento, coletividade, individualidade, também precisam crescer. Porque competitivamente, o Atlético tende a chegar longe, mas quando chega longe, é o talento que fala mais alto. E acho que os momentos de título do Atlético, os momentos de grandes campanhas do Atlético, provaram isso. O Atlético, por exemplo, foi extremamente competitivo na Copa do Brasil de 2019. Mas foi a partir do talento do Rony, a partir do talento do Nicão, a partir do talento do Bruno, a partir do talento do Cirino, que a gente consegue sacramentar o título. Em 2021, a mesma coisa. Foi a partir da competitividade daquele time, que aquele time chega na reta final das competições. Mas se não fosse Nicão, se não fosse Terence, a gente não teria ido tão longe. Então esse time precisa competir, esse time precisa disputar, para no momento certo, o brilho do Usapele, o brilho do Mastriani, o brilho do Esquivel, o brilho do Godoy, o brilho do Fernandinho, o brilho do Christian, o brilho do Eric, até mesmo o brilho do Canobi, se sobressai. Eu acho que o roteiro da temporada é mais ou menos esse. Levar, 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 até o momento que a gente se garanta, e a partir dali, deixar o talento falar mais alto. E o Atlético, ele tem uma vantagem, porque é um dos times mais talentosos do futebol brasileiro. Se você for pegar talento puro, com tranquilidade eu afirmo isso para vocês. E um dos motivos que deu estar com a camisa da seleção argentina, é esse, inclusive. A quantidade de talento que vem dos nossos irmãos, e de outros jogadores. Eu estava pensando aqui, que o Atlético, ele tem tudo que um timaço precisa. Porque muita gente ainda vem me questionando, né? Ai, Thiago, você exalta muito esse Atlético. Você bota esse Atlético num patamar que não necessariamente ele está. E eu trago isso para vocês. O Atlético tem tudo que um timaço precisa. Começando no gol. A gente tem, na teoria, pelo menos no momento, o goleiro titular da seleção brasileira. Uma peça ali que eu acho que qualquer time do futebol brasileiro gostaria de ter alguém tão bom quanto o Bento. Alguém tão desequilibrante quanto o Bento. Porque o Bento é essa peça desequilibrante. É esse goleiro craque. É esse goleiro que decide, que influencia resultado. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Aí você vai para as laterais. Você tem dois grandiosos laterais. Três, porque eu boto o Fernando nessa lista também. Eu tenho certeza que o Fernando vai ser uma peça muito importante ao longo da temporada. E ainda boto o Madson numa condição de jogador útil. Mas a gente está vendo o crescimento de Godoy e de Esquivel. Principalmente do Esquivel, como vem sendo importante para a formação desse time do Atlético. Repito, o Atlético tem o Zapel e seu camisa 10. Mas tem no Esquivel um segundo camisa 10. E o Léo Godoy chegando competitivamente. Acho que é irretocável. Acabou falhando ali. Mas um cara que faz boas coberturas. Um cara que tem boa noção defensiva. Um cara que ganha muitos duelos. E eu tenho certeza que ofensivamente a gente vai ver um Léo Godoy ganhando ainda mais corpo. Porque foi o que fez ele chegar até aqui. A principal característica do Léo Godoy é essa força ofensiva. A principal característica do Léo Godoy é essa capacidade de atacar. Então a gente está falando de um goleiro espetacular. Dois laterais que para mim formam a melhor dupla do futebol brasileiro em relação a laterais. Aí a gente vai para a zaga. Eu acho que a gente se jogar no esquema de três zagueiros. Com o Kaique, o Pedro Henrique, o Thiago Heleno e o Gamarra. Eu acho que a gente joga até mais protegido. E acho que a gente potencializa nossos alas, nossos laterais. Mas se a gente quiser jogar no esquema de dois zagueiros, a gente tem boas combinações defensivas. O Gamarra, que é o melhor zagueiro da última Libertadores. Um jogador que tem uma moral muito grande no futebol sul-americano. Junto a um líder do Thiago Heleno. Para mim forma uma excelente dupla. Precisa jogar protegidos. Mas você tem um Gamarra com mais capacidade de sair para perseguições. Você tem um Thiago mais fixo na área. Como se fosse um rebatedor ali. E faz muito bem esse papel. Aí você vai para o seu meio campo. Que para mim é o setor chave. É o setor que o Atlético se diferencia ainda mais das outras equipes. Aí você tem um volante que o mercado precificou em 7, 8 milhões de euros. Que é o Eric. Um jogador que é um box to box. Defensivamente com muitas boas noções ali de roubada de bola e aceleração. Roubada de bola e transição. Aí ao lado dele você tem o Fernandinho que é uma referência técnica. Um ritmista. Talvez nesse sentido a principal peça do futebol brasileiro. Saber dar ritmo. Saber acelerar. Saber desacelerar. Então é uma dupla de volantes que quando está no seu melhor momento. É de um nível muito alto também. O Eric precisa proteger o Fernandinho. O Fernandinho precisa encontrar o Eric. E os dois acabam se autopotencializando. Acabam aumentando até o nível do setor. Aí você vai um pouquinho mais para frente. Você tem uns Apele que... Assim, volto a falar. Em questão de talento. E acho que a gente precisa debater talento. É ali top 3, top 4. Melhores camisas 10 do futebol brasileiro. É um jogador que ainda está se desabrochando. É um jogador que ainda está ganhando corpo. Mas eu tenho certeza que vai ser uma referência técnica. E uma referência para os momentos mais decisivos desse Atlético. Porque é um porto seguro muito forte. Apertou jogando Zappelli. Apertou jogando Zappelli. Que ele vai te devolver a bola com muito mais... Assim, a bola de forma muito mais limpa para a jogada acontecer. É muito difícil a bola chegar no pé do Zappelli. E a jogada não ter sequência, não ter fluidez. Isso tudo com um toque de magia. Isso tudo com um toque de qualidade muito grande. O que faz a diferença. Aí você vai na frente. Você tem um matador com a capacidade do Mastriani. Que sai da área e que sabe criar. Mas, principalmente, tem o faro do gol. Tem a capacidade de marcar gols. Um dos atacantes que mais marcou gols nos últimos meses no futebol brasileiro. Então, vive um momento muito especial. E você tem um técnico muito vencedor. Um técnico que tem uma das principais bagagens aí do futebol brasileiro. Então, a gente está falando de um grande goleiro. Uma grande dupla de laterais. Um zagueiro de um nível muito bom e um líder histórico no clube. Uma dupla de volante que eu considero de primeiro escalão do futebol brasileiro. Um camisa 10 de elite. E também um camisa 9. Muito, muito, muito bom. Tudo que um grande time precisa ter, a impressão é que esse atlético tem. Tudo que um grande time precisa para a gente dar um double check, esse atlético tem. Se você for pegar, por exemplo, o Fluminense da temporada passada. Fábio. Um grande goleiro. Aí tinha Nino e Felipe Melo. Uma boa dupla de zaga de um jogador mais jovem e um jogador mais experiente. Marcelo e Samuel e Xavier providenciais na campanha da Libertadores. Aí você tinha o André fundamental ali na Vulance. Um meio campo como o Ganso. Aí você tinha o Cano na frente. Uma grande questão é que a gente não tem o John Ares. A gente não tem o Kena. A gente não tem esse ponto desequilibrante. Mas a impressão que eu tenho é que esse ponto em algum momento vai chegar. Mas a gente também tem ali outros pontos fortes. Então, sinto que o Atlético está indo para um caminho muito bom. Não quer dizer que o Atlético chegou nesse caminho muito bom. Mas sinto que o Atlético tem uma direção. Tudo que um grande time precisa ter, esse time tem. E ainda numa pegada bem latina, né pessoal? Tamo junto. É nóis.